Eu não vou mexer muito no treinador não, pessoal. Não sei. Eu vou, assim, o foco aqui não é o treinador. Vou fazer um, né, criei um treinador básico aqui, né, eu já, esse treinador já utilizava em outros saves aqui, que eu faço de teste e tudo mais, né, e ele já tá com aqui minha equipe favorita, que é o Galo, né, o maior time do Brasil, do continente, da América do Sul, do planeta, né, da Galáxia. Mentira, ouviu? O Schalke, ele tem uma folha salarial, tá tudo em euro aqui, tá, pessoal, de 2.229.000, né, vamos arredondar aqui, o orçamento de transferências de 5.780.000. O Schalke, pra quem não sabe, ele tá em crise financeira, ele vendeu na última janela alguns grandes jogadores, inclusive, né, sanou um pouquinho da dívida na vida real, isso reflete nesse save aqui, porque eu estou usando um arquivo que segue exatamente a realidade do clube, né, então, ok, nós temos uma dívida muito grande, né, vamos ver se a gente consegue pagar ela aí. Vamos contratar todo mundo, pessoal, Gabigol, Alexandre Matos, todo mundo, acho que eu tô rico, né, velho, isso aqui não compra nem um pedaço do Gabigol, velho. Visão do clube, qual que é a visão do clube? É, equilibrar, é, equilibrar no mercado de transferências, né, tipo, contratar o suficiente ali, em teoria, né, trabalhar com orçamento, esse orçamento que foi proposto pra gente, garantir uma subida, ó, a direção não exige o título da Bundesliga 2, no caso, né, eles querem que a gente só suba pra Bundesliga. Ser uma equipe competitiva na Pokal, que é a Copa da Alemanha, ok. Ó, o Schalke é cotado com uma segunda melhor equipe, hein, ela perde para o reto da Berlim, porém, essa segunda melhor equipe não é o suficiente pra gente, a gente quer uma equipe jovem, né, pensando no futuro, a gente não quer ganhar agora, a gente não quer ser campeão da Bundesliga 2, a gente quer subir com o time jovem que vai evoluir, que vai gerar receita, quem sabe numa venda nossa no futuro, a gente não faz ali 50 milhões de euros, bom demais, a gente já paga metade da dívida ali. Então, por mais que o time seja bom, eu posso estar com o time aqui em nono na previsão, não tem problema, desde que esse time tenha potencial, é o que eu quero fazer aqui. Então, nosso maior salário hoje é do Ralf Alemão, que, né, goleirão alemão, que eu não vou nem me atrever a pronunciar o sobrenome dele, tem 35 anos de idade, deixa eu ver se ele veio agora. Não, ele tá há bastante tempo no clube, então, ou seja, dá pra me vender ele, né, se ele tivesse acabado de chegar, não daria pra vender. Tem um salário absurdo, não é bom na minha opinião, tá, não é bom de jeito nenhum, não é bom mesmo. É o Cássio! Ah, eu quero goleiro bom e jovem. Então, assim, é o tipo de jogador que eu faria ali uma venda, né, só pra gente entender o salário também. Tem um maluco aqui na Alemanha, que é alemão ainda, que se chama Siemen, tá, no time B do Stuttgart, eu já contratei ele em vários saves, ele é muito bom, deixa eu vir aqui na Bundesliga, que eu não lembro o nome dele direito. Esse maluco aqui, ele evolui pra caramba, mano, tem 18 anos de idade, não tá caro, ó, acabei de ver, nem sabia o preço dele, não tá caro, é uma primeira opção minha. Tem outro maluco que eu gosto muito, mas eu gosto muito pelo motivo errado, né? Então ele é? É. Que é o Carius, ou o Carius, não sei qual que é a pronúncia correta, né? Ele tá livre, olha só. Só que assim, eu gosto dele por um motivo, né? Comecei a gostar dele por isso, né? E aqui pra segunda divisão, ele não é ruim, ele é um goleiro muito bom, tem 31 anos, né, é experiente e tal, mas assim, por enquanto não vou falar de contratação não. Deixa eu só ver esse lateral que você falou aqui. Era pra ele parecer aqui, ó, então não deve ser tão bom não, mano. Será que ele é tão bom assim? Pelo menos potencial ele não deve ter, né, mano? Ah, ele tá aqui, ó. Ele é tipo o quarto melhor atleta aqui das camadas inferiores, né? Boa, é bom sim. Só o contrato dele acaba daqui a um ano, né? Então tem que renovar o contrato dele, ó. Eu vou subir depois, vou dar uma olhadinha direita aqui na base, vou dar muita chance pra base, tá? Vou olhar direitinho depois. Mas é, realmente é bom, mano. Eu queria ver qual que é a tática que se joga aqui na Liga Alemã, por exemplo, no Baile Berkilsen, do Xabi Alonso. Eu acho que não vou... É, consigo ver, ó. Uma pré-definição dessa, uma 5-2-2-1, seria uma boa, não seria? Com três zagueiros. Pra ficar bem fechadinho aqui, ó. Tendo três zagueiros muito bons, talvez um central alto, dois mais baixinhos, tendo dois meias mais fortes, altos, né, que saibam sair jogando. Dois alas ofensivos, né? Dois criadores muito bons e um atacante fazedor de gol. Acho que vingaria, né? Vamos criar a tática, então. Eu quero jogar numa game game press aqui, na Bundesliga 2. Eu gosto da game game press, gosto do tic-tac, mas nesse caso aqui, como eu não vou jogar no esquema que eu quero mesmo, que eu gosto mesmo, né? Eu vou montar um time pra poder ser bom e no futuro eu posso ir moldando esse time, né? Quando eu subir pra Bundesligar, não sei. Seria isso aqui, ó... Não achei ruim, não, tá? Vocês curtiram? Eu curti, velho. Como uma primeira tática, eu acho que pode ser isso aqui mesmo, velho. Vamos gravar uma primeira tática? Nossa, eu sou cheio de tática, né? Eu criei uma tática pra cada save. Isso aqui, por enquanto, é a tática. Deixa eu só ajustar algumas coisinhas aqui, ó. Deixar a linha defensiva um pouco mais baixa, o ataque tá ok. E, Marcelo, agora você vai ter que achar três atacantes bons pra mim baratos, viu? Eu vou colocar aqui, né, pra gente distribuir a bola mais pros meus defensores, né, aqui. Passe curto, intensidade alta, levar a bola até a área, até porque lá tem os três atacantes, né? Por enquanto é isso aqui, ó. Acho que dá bom, hein? Acho que dá bom. Ah, tipo isso aqui, ó... Mas a gente não perde muito meio, não, gente? Eu acho que a gente perde muito meio fazendo isso aqui, hein? Não curtiu? O Bruno não curtiu. O PD vira terceiro zagueiro? É verdade. Se for um PD, vira um terceiro zagueiro. Verdade. Então vamos organizar isso aqui, ó. Deixa eu colocar os zagueiros pra abrirem, né? Quando minha ala subir. Os alas aqui, ó, não vão ser defesa, não, né? Tem que ser ala, pô. Pode ser que dê merda isso aqui, mas ok. Vamos incentivar cruzamento. Cruzamento antecipado. Mesma coisa do outro lado. Só vamos pro ataque e esquecer o mundo, né? Aqui vai ser um cara também de subida. E esse cara aqui vai ser um cara mais de marcação. Pode ser que eu mude isso depois, hein? Por enquanto é isso aqui. Acho que tá legal. É isso, gente. Deixa um PD que vira terceiro zagueiro. Um ponto da lança referência. Que seja mais alto e bom de cabeceio. Dois avançados recuados. Precidões de bons alas. Testa. Tá, então vamos lá. O Morales me falou pra fazer isso aqui, ó. Pode ser que fique legal. Então, o seguinte. Acabou que quase ninguém foi cancelado, né? Eu tive que cancelar dois atacantes das vindas que viriam, né? E eu cancelei um cara, velho. Esse cara é esse cara aqui, ó. Porque além de eu pagar um prêmio de assinatura pra ele, eu pagava o maior salário da equipe. Naquele momento não dava, porque eu ia ter que cancelar algum outro jogador mais importante que ele. Tive que cancelar ele. Cancelei outros dois atacantes também. Mas montamos um time bom. Olha só como é que ficou aqui, ó. Usa o Rony, né? No ataque agora. Ele vai ser atacante aqui comigo. Temos o Delap, que veio pro empréstimo, né? Com função de compra de 13 milhões com o City. Contrato ele vai até 2024 aqui de empréstimo. Só que o contrato com o City, ó. Vai até 2025. Talvez, faltando um ano de contrato, o preço dele abaixa. E eu vou lá e parcelo isso aqui. Do outro lado tem o Carbone, né? Que é lá da Inter de Milão B. O Exposito, ou Exposito, né? Que é da Inter de Milão B. Pegamos pro empréstimo, ó. Dá pra abordar pra assinar. Só que eu já tinha visto aqui, ó. Ele não tem interesse em assinar agora. O que a gente pode fazer, ó. Esse maluco aqui, ele tem um passo fixado em 2 milhões, né? E 800 mil. Posso economizar isso aqui. Posso assinar livre com ele. E é o que eu quero fazer, né? Quero assinar livre com ele. Só que antes eu tenho que dar rodagem pra convencer ele a ficar aqui no clube em definitivo. Acho que ele tem potencial, né? Tem aqui, dá pra ver, né? Então a gente vai começar a rodar ele bastante. Então, por enquanto, o time é esse aqui. Não sei se é essa a escalação. É a escalação que eu usei aí nos Amistosos. Vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês os Amistosos também. No meio, por enquanto, eu coloquei aqui o Seguin, né? Que é o Paul Seguin, que é nativo aqui já, né? Alemão. Ele era já jogador do clube. O Luka, que é um jogador que contratamos por empréstimo, né? Com opção de compra. E tem esse outro maluco aqui, que também é bonzinho. Aí no banco, ó. Você vê aqui no meio, ó. Tá bem bagunçado, mas eu vou ajeitar isso aqui. Tem esse Guler aqui, que é da base, né? Bonzinho também. Tem esse outro maluco que tá perdendo atributo, mas é muito bom também. Esse cara aqui é muito bonzinho, ó. Tentei vender ele, mas não consegui, infelizmente, por enquanto. Tem o Renier, né? Que nós contratamos. Enfim. Mas voltando aqui, ó. O Beca, lateral esquerdo, que é da base. Já tá até começando a evoluir, ó. Legal. Muito bom. O Romero, que contratamos. Detalhe Romero, pessoal. A Nápoles fez proposta pra ele. Passou um tempo, ele preferiu vir pra cá. Ok. Tudo bem. Fizemos isso na live passada, né? Isso é um ponto positivo pra ele aqui, ó. O Romerão da massa aí. Zagueiro argentino. Era do Atlético Turco Man, da Argentina, né? E tem aqui o Gomes, que era do Vélez Sassu, tem 21 anos. Essa zaga ficou perfeita. E aí, na lateral direita, tem esse turco aqui, né? O Aydin, né? Tentei vender ele também e não consegui. Tanto o Sanches quanto o Wolf, eles exigem salários altos. Ó, ele tava na Inter de Milão, né? Foi pro Marcelo um ano e depois ficou livre de novo. Ele seria, sim, meu atacante titular, ao lado do Dillap e do Rony, né? Ele seria o meu cara aqui pelo lado direito. Cara, fora que ele venderia camisas, aumentaria o status do clube, porque ele tem muita reputação, pelo que eu vi aqui, né? Ele tem, acho que, três estrelas. É isso mesmo, ó. Ele tem uma reputação muito boa. Então, ele é algo que ajuda bastante, ajudaria bastante no clube. Mas, como eu disse, eu não vou fazer nada sozinho. Eu vou pegar o Alex Sanches, pessoal. Vou fechar o time com ele. Ele não pedia muito mesmo? Só tá pedindo muito bônus. Mas é só um aninho, né? Só um aninho pra poder dar um up aqui nos jogadores jovens, mentorear eles e tudo, né? Esse nosso último... O único velho, né, do time aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Parar. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o valor dele. Salário. Cara, 300 mil. Eu não vou pagar pra ele, não. Eu cancelei o Bonaventura por 300 e poucos mil. Cara, eu vou deixar 286. 290, vai. Nem você, nem eu. Eu vou até... Como eu quero muito ele, eu vou aumentar a comissão da gente aqui só pra... Só pra Dali aqui, velho. Isso aqui sai à vista, tá? Isso aqui sai na hora da contratação. Tá, não quis? O problema é dele, velho. Já vou sair... Acabou, velho. Não vou, ó. Já vou... Já fiquei revoltado com o Sanches aqui, ó. Terminar teste. Vamos falar aqui da Bom Desliga 2, ó. Atualmente, o meu time é o segundo melhor. E agora, o detalhe, né? Nosso time tá jovem. Não é mais velho igual era antes, né? É um time jovem. É o 11 dos sonhos da imprensa aí, ó. Não tem um jogador meu, né? Nosso primeiro confronto é contra o... Não sei... O terceiro melhor time... Tá aqui, ó. O terceiro melhor time da Bom Desliga 2, né? Que é o Hamburgo. Bom, vamos lá pro jogo do Hamburgo. Vamos fazer o joguinho aqui. Eu quero ver esses caras, porque eu não vi eles jogando ainda, né? E vamos ver se a tática rendeu. A gente vai ir arrumando ela, né? E eu gostei bastante do time. Nossa, primeira partida, velho. Primeira partida contra o Hamburgo, que é o terceiro melhor time aqui da competição, né? Nós fomos o segundo hoje, jogando com três atacantes, Fosito, Delap e o Rony. É uma grande promessa aí do futebol mundial, né? Um underkid. Como eu falei, vou repetir de novo. Começar ganhando é muito bom, né? Um efeito cascata positivo pro futuro do clube. Imaginamos que o time não vá bem, nós não vamos conseguir ganhar nada. Cara, eu vou falhar o time. Simplesmente isso. Cara, eu quero ajustar esse plano tático aqui. Daqui a pouquinho eu vou ajustar. Ah, velho, já tomou. Essa skin aqui é uma parceria com outro parceiro meu, né? Tá me ajudando na construção dela. Boa, moleque! Vai virar! Vai virar! Meu som aqui no Stream Deck não saiu, mas tá bom. Ó, tá saindo. Boa, bom lançamento. Ó o Expósito, vamos ver. Boa! De virada, velho. De virada. Não, cadê o chat mandando emoji de gol aí, velho, nessa virada histórica aí, ó. Boa, primeiro tempo já foi, legal. Eu tô entendendo meu time ainda, né? Eu não sei como é que meu time ainda se comporta a 100%, não conheço jogadores ainda. Eu tô meio que no escuro aqui. Ó, Itaio Hamburgo no ataque, ó. Sai daí, meu filho. Nossa, caros. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Olha o gol que... Ah, não, velho. De fora da área, caros. Com o salário que você está ganhando? Não. Ó, ele é muito técnico, ele lança muita bola. É o estilo que a gente vai usar. Agora vamos ver, Delapy. Será? Boa! Mano, o que que eu falei, ó? Recapitula lá atrás o que que eu falei do Delapy quando eu contratei ele. Esse cara vai fazer muito gol, vai ser artilheiro da Bundesliga 2. A gente vai lucrar muito com ele. Embora ele é empréstimo por enquanto, né? Mas tem cláusula de compra. Boa! Falando aqui do final do jogo, né? No pós-jogo, o meu ataque deu certo, né? Eu gostei da zaga. O Carios, nosso goleirão, até certo momento não foi tão bem. Os laterais foram bem, né? Legal. Bom, esse time aqui, como eu falei, é um time mais revezamento, né? Vamos testar aqui um trio de meio campo diferente. É um adversário mais fácil agora. E vamos ver o que que vai dar isso aí, ó. Nem tá na hora do jogo ainda. E vamos lá enfrentar nosso adversário agora. O Hamburgo tá em último lugar. É um dos melhores times aí, mas tá em último lugar porque enfrentou a gente. Começar ganhando é importante. É primordial, diria, né? Eu não conheço ninguém dos adversários aqui na Alemanha. Eu não conheço mesmo. O Renier tem mais um ano de contrato com o Real Madrid também, né? Eu acho que eu posso pegar ele livre depois. Isso é uma boa. Se o Renier for bem, né? Se ele jogar bem aqui. Vamos ver. Romero. Meu zagueirão! Valeu a pena cada centavo investido nele. Ele é muito bom, velho. O Rony vai cobrar o escanteio. Isso é uma coisa que eu quero trabalhar ainda no time, hein? Ó! Ó! Boa! Tá lá! Pra homenagear o Francesco, que nos doou cinco membros. Tá aí o Francesco Exposito, né? O Exposito marcando o gol dele. E lembrando, ele vai ficar livre no final do empréstimo. Podemos pegar de graça, hein, pessoal? De graça, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá no finalzinho do primeiro tempo. O adversário mal atacou a gente. Hum... Ó o Marshall fazendo pênalti aí, ó. Eu falei que eu não conhecia ele, né? Agora eu já tô entendendo quem é ele. Toma... Toma Ike? Toma Ike. Sei lá, Tomiaki. Vamos ver. Hum... Esse pênalti aí mudou tudo. Eu ia fazer uma mudança drástica aqui no time, já não vou mais. Esse maluco aqui eu não estreiei ainda, né? O Carboni embora, ele é um cara que eu não vou poder comprar, né? O valor dele é muito alto. A não ser que a Inter me empreste de novo e tal, não sei. Ou financia ele pra mim, né? Em 36 vezes. O Bullet, eu falei que ia botar ele, né? Vou botar ele aqui agora pra poder estrear. Vou botar o Carboni também no lugar de expósito que já fez o gol dele, né? Então fica assim, ó. Pausa, pausa, pausa tudo, pausa tudo. Alan Victor, mais um membro, nosso oitavo membro aqui nessa live de hoje, né? Muito obrigado, Alan Victor, por ter se tornado novo membro Série A do canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Opa, pera, 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 tem mais membro? Tá aí, ó. O Alan Victor não satisfeito em se tornar membro Série A. Ele foi lá e deu pro Gabriel Lobo também. Muito obrigado, Alan Victor. Muito obrigado mesmo. Valeu demais. Aí, ó. Tem mais gente dando membro aí, ó. Valeu demais. Michael Jonatas deu mais cinco membros. Sim, o Francesco também deu. Todo mundo deu aqui, velho. Você, o Bruno. O Igor recebeu o membro do Bruno, né? Exatamente. Tenta o filho do Hendrick. Os caras tão viajando já, velho. Ó o Becker. Vai cruzar? Não. Tocou pra trás, ceguinho. Vamos ver? Golaço. Golaço. Vou deixar o time assim mesmo. Não vou mudar, não. Ó o Bull... Não, esse não é o Bullet, não. Boa, Espósito. Abriu o porteiro, ó. Vai ter mais. Eu achei que meu lateral direito era o Bullet. Tô falando Bullet toda hora. Nem é ele. É o outro, é o titular. Ih, agora o goleirão aceitou. Abriu o porteiro mesmo. Não precisa de meia agora, né? Mas a gente pode olhar assim. Nossa, que golaço. Que golaço. Hum, não ganhou no jogo aéreo, mas a bola é nossa ainda. Bullet. Cruza. E tá lá. Aí, ó. Redenção do Marçal, hein? Ele tava com o espírito do Neuer, do Oliver Kahn, do Peter Cech, do Van der Sar, Buffon no auge. Todo mundo ali inspirado nele, né? Vamos, Becker. Cruza aí pra gente fazer mais um. Boa, Marçal. Que jogo bom, hein? Acho que é uma... A promessa, né? A melhor promessa aqui do Schalke, né? E de fato ele tem correspondido, né? Ó, do outro lado também tem o lateral direito. Ele é muito bom, ó. Ó, o Seguinho, Becker. E tá lá. Mais um gol do Esposito, velho. Tomara que ele aceite assinar livre comigo, velho. Tá aí, ó. Mandei o diretório. Se não tiver a pasta, pode criar. E tá aí. Mais um gol do homem. Mais um gol do Esposito. Tá lá. Eu creio que tá mostrando sim. Vamos ver, Becker. Becker é muito bom, né, velho? Ele já virou, tipo, a alma do time pela esquerda. Ó, o Seguinho. De novo. O cara meteu o mesmo gol de novo, velho. Certo no final. Hum, achei que ia ter roubado de bola. Ah, pênalti. Hum! Caraca, mano. Eu sei que o Ziem tomou esse gol, mas... É outra... A defesa que ele fez anteriormente aqui foi outra defesa fenomenal do Ziem. Tomei o gol, já era. Não queria tomar o gol, mas ok. Quase que rolou um penal ali, né? Quase que ele pegou de novo. Se ele pega, eu falo, velho. É o melhor goleiro da Alemanha disparado, velho. Mas ele não pegou. Farei isso, Regis. Você me convenceu, porque é o segundo jogo que o Delep não joga bem. Então vamos mudar a função dele, sim, no pós-jogo aqui. Olha, tu acha muito legal. A movimentação, a formação tá muito boa, velho. Tá muito bonita a movimentação do time. Não sei explicar. Boa, boa. Triangulação legal. Marsá, de Medzala. Boa! Tá lá, o homem entrou e fez, velho. O homem entrou e fez. Três atacantes. Eu precisaria ter mais uns dois no banco que fossem diferentes, né? O Juhu vai ser um deles. Eu vou contratar o Juhu na próxima janela. Vai acontecer, ó. E a tabela ficou assim. Pada ali, mas entregou de volta. Nosso adversário tá em sétimo lugar. E nós estamos liderando com 100% de aproveitamento. O Ligueirão Gomes até hoje não voltou, hein, de lesão, hein? Olha o dela. Não tem ninguém. Meu time tá ficando previsível, não tá, não? Boa! Tá lá. Vou comentar que eu tava achando meu time mais previsível. Por quê? Nosso time hoje é referência na Bundesliga 2, né? Ó! Tá lá. E eu não fiz nenhuma substituição nesse jogo, velho. Meu ataque foi bem. O time foi bem. Esse letreuzinho aqui promete demais. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Terminamos em primeiro lugar em seis jogos. Seis jogos, seis vitórias. Dezoito pontos. Temos o artilheiro da Liga. Temos o Espósito, que é aqui melhor em classificação média. Ganhamos aqui o primeiro jogo na Pokal. Vamos enfrentar um time da Bundesliga principal, né? Que é esse maluco aqui, né? Que eu não vou me atrever a pronunciar o nome deles. Então, é isso aí, pessoal. Vamos encerrar por aqui, né? Vamos lá.